Fala pessoal, beleza? Este aqui vai ser um vídeo rápido sobre limpeza de disco e melhora em computador, beleza? Tanto em HD e SSD. O que a gente vai fazer, explicar brevemente o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma limpeza de disco, uma desfragmentação e uma otimização do sistema para melhorar um pouco o desempenho da máquina, tirar alguns arquivos e não, beleza? Primeira coisa, para entrar no seu computador, beleza? Já vamos em ferramentas, otimizar e desfragmentar a unidade. O que você vai fazer aqui? Você vai estar realocando os arquivos em seus devidos locais. Às vezes tem uma foto que não está no local certo, algum arquivo do Windows que não está no local certo e acaba gerando um conflito aí. Vai ser bem rápido. Já otimizar a marca aqui, ó. C6G6, só clicar em botar, beleza? É bem rápido. Se você tiver SSD, é mais rápido ainda. Otimizado, você pode vir e puxar. Vamos ao segundo passo. Beleza, aqui a gente já realocou os arquivos em seus locais. Agora vamos fazer uma limpeza nos arquivos. Voltar aqui no bloco de notas. Eu vou deixar tudo na descrição. Ó, Windows R. Aí você vai colocar Temp. Vai abrir essa daqui, o meu que eu limpei já. Então, o seu pode ter muita coisa. Pode dar um Ctrl A em tudo. Então, delete. Se aparecer para ignorar, que não dá para excluir, você marca a opção Ignorar. Aí vai ficar uns arquivos. São arquivos PC, mas não tem perigo nenhum. Para o segundo passo. Arroba Temp. Tem, ó. O meu que tem bastante coisa. Então, Ctrl A. Delete. Aí, ó. Tá vendo? Vai continuar. Se alguns der erro, você só ignora. Clica em Ignorar. Porque são alguns arquivos. Pelo Prefetch agora. Pode continuar aqui daqui. São arquivos inúteis aqui, ó. Tá vendo? Não dá para excluir. Você vem em Ignorar. Tem risco, não tem nada. Pronto. Iniciado. Já fizemos uma limpeza boa já no seu Windows. É. Tanto SSD. Vamos que vamos. Agora, a gente vai fazer a limpeza de disco. Então, rápido. Limpeza de disco. Você vai colocar para arquivos do sistema. Beleza? Ele vai dar uma lista aqui, ó. Beleza? Aqui para vocês vai ter muita coisa. Pode marcar tudo. Erro. Certinho. Dá um OK. Estou em arquivos. Beleza. É só esperar. Pode demorar. Depende do seu computador. Então, foi bem rápido assim. Porque eu já tinha feito o passo a passo. Para explicar para vocês bacaninha. Para não ter nenhum erro. Eu estou com um SSD de 480 GB. Esse vai ser o mais demorado para vocês. Beleza? De... Vou dar um breve corte assim. Terminar e eu volto. Ah, terminou. Não estou de dar o corte, não. Beleza? Aqui a gente limpando tudo. Vai mostrar para vocês quanto que limpou. Vamos melhorar um pouco o desempenho dessa máquina. Isso aqui. Você vê no desempenho. Vai vir aqui, ó. Ajusto de aparência e desempenho. Vai marcar essa terceira opção. E aplicar. O que vai mudar? É um pouco da imagem. As letras. Entendeu? Mas em questão de desempenho vai melhorar bastante. Seu PC vai ligar mais rápido. Vai evitar travamentos que você deveria estar tendo. Travamentos com você. Evita ter uma formatação. Vai vir em propriedades. O último passo agora. Bem rápido. E vai dar uma limpeza de disco. É a mesma coisa. Viu? Pode fazer também. Tranquilo. Pode dar um ok. Não tem erro. Aqui, ó. Tranquilo. É a mesma coisa. Quem não conseguiu ir por aquele modo que eu ensinei. Só vinha aqui em limpeza de disco. A gente já desfragmentou. Esse meio tempo. Já fizemos tanta coisa para melhorar o desempenho. Está tudo no bloco de notas aqui. O que a gente fez foi a limpeza de disco. Os arquivos temporários. Já pegamos todos os arquivos temporários. Temos a otimização e a desfragmentação. Beleza? Melhoramos o desempenho do computador. Beleza? Muito obrigado. Deixe o likezão. E é nóis. Fui.